Música Viemos aqui no mercado comprar uma coisinha pronta para nós comer Porque hoje nós queremos andar, né pessoal? Né gente? Ah, é! Né amor? Gente, olha aí, estou com os lábios hoje desbotados, hein? Hoje eu vou trabalhar de motorista particular para você Mas vai sair por aí, andar um pouco, conhecer uns bairros Bate a cabeça Ô meu Uber, faz favor, né? Pessoal está vendo você dirigir aqui Eu estou muito violenta, amor Cuidado Hã? Cuidado Pessoal, nós vamos almoçar Passemos ali no mercado, a Ju pegou carninha assada Costelinha já do pai picô? Costelinha assada, uma manese Peitinho de frango também Será que é assado ou é frito esse peito? Eu acho que é frito E estamos todos atacando aí, ó Delícia E já vamos comer Tá faltando eu ali na mesa Deixa eu ir lá Pessoal, e mostrar para vocês o vestidinho que eu ganhei da Dona Juliana Dona Juliana Dona Juliana está aí atrás dos canais Hello Oh, ela achou que ficou grande para ela Mas é o modelito dele, né? Mas para ela ficou muito comprido, né, Ju? Para mim, gente, eu sou muito baixinha Então ficou mais... Ó, o da mãe não está nem tampando o joelho Para mim tampou o joelho Ficou quase midi É, daí eu estou provando com o saltinho Para vocês verem como fica ele com o saltinho, ó Hum, é gracinha, gente, olha E eu amei, né? Porque eu estou querendo mais vestidinhos assim Pode pedir mais esses modelitos Fica mais ali para mim pegar de corpo inteiro Aí eu vou... Olha, gente, com o saltinho Gracinha, hein? E daí eu vou mostrar com o tenizinho também Para vocês verem como fica É, o tenizinho para usar no dia a dia, né? Fica mais bonito Vou pôr lá Aí vocês falam aí, gente Com o salto ou com o tenizinho? Na realidade o saltinho é tipo Ah, quero ir na igreja com ele Aí põe o saltinho Ah, vou no mercado Aí põe o tênis Então peraí que ela já volta Aí, pessoal Com o tenizinho, bora Ah, eu amei com o tênis Eu sou suspeita a falar, gente Porque se deixar eu quero ir até na igreja de tênis Eu amei com o tênis Fala aí, gente, qual que vocês preferem? Tênis ou saltinho? É, só para andar de carro, né? Saia aí na rua por aí de salto Mas Preciso de outro tênis Porque esse aqui já está só aqui Embatando tudo Ó, ficou ótimo com o tênis, viu? Nossa, amei Ficou lindo com o tênizinho, olha, gente Super confortável Daí nós estávamos vendo ainda para usar com umas botinhas, né? É, uma botinha de cão curto Eu acho que fica legal no inverno Ele joga uma jaquetinha por cima Aí um cachecol Nossa, fica top Já fico pensando as opções Ele é mais soltinho aqui na frente assim Mas atrás não Atrás não sobra muito É E ele é O bico dele dá para ver ali que é assim, ó Ele sobe e desce, ó Aham Ele é oval Aí a lateral é mais curta Aham Fica de lado para me mostrar Olha lá, dá para ver certinho Faz assim e vai Aí aqui fica mais comprido É É É Gracinha Topper demais Já estamos indo bater bielas de novo, pessoal É motor agora bater bielas? É Wesley tá ali É motor para bater bielas? Vamos bater bielas hoje, domingo Ui Essa tua mãe inventa aquela coisa E foi isso que eu ia com seu artista É que aí eu passei a semana inteira em casa, gente Já estou fazendo parte dos móveis já Já estou até meia vernizada já Nossa Já pode até passar a lustramóveis em mim Que eu vou ficar parecendo a madeira já Olha o óleo de peroba para ir lá Óleo de peroba para passar na minha cara E eu já estou com o vestido que eu ganhei da Ju, ó Você ganhou? Lá da Shen Opa, lá da Shen Lá da Shen Da China Da China, mano Do outro lado do planeta Eles vão lá na casa da Ó a bomba, eu estou com a bomba na mão Da Amanda A bomba aí Vai levar uma erva para tomar tererê Vamos Felicidade, né? Vamos ver se nós andarmos em um bairro ali e conhecer Depois vamos passar ali onde a Amanda está Aí a Ju vai pegar de uma erva aqui que a Amanda pode tomar Porque a nossa lá não dá para ela tomar que tem boldo Pessoal, eu trouxe café da tarde, boia fria para a Amanda Trouxe um pãozinho caseiro para a Amanda Leite Leite Gente, estou sendo muito mimada Você está vendo isso, meu filho? Café E? O melhor de todos Pães Pães Gente, isso aqui Olha Eu sei que vocês não podem sentir o cheiro nem o gosto Mas eu provei e aprovei Pensa nesse negócio da gostosa Hoje eu comi tanto disso E amanhã você tem que fazer de novo Porque só tu ficou um laço Oh meu Deus Eu disse ela Vou levar lá um quilo de Quilo da carne De farinha Poupa, minha Foi lá um quilo de farinha Só que esse negócio eu vou fazer Ai, ai, vamos lá Toma um café Não, não, não Porque ficou ali Aqui só dentro Fizera o pão, hein Música 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 Ei, você está vendo o espelho ali ou não? O que você achou agora? Fica melhor que a outra vez, né Aqui atrás Fica bem quadradinho Baixinho E lá na frente Lá Aqui, ó Olha, gente Meu rapazinho de bigode É o tupete Tupetezinho ali Tá de bigodinho É, o rapaz Ela queria errar o bigode dele Dá pra fazer um cabanhaque Assim, ó Rapaz, ela queria errar o bigode dele já É? Não deixou, não? Não, só depois dos 18 Fica top Eu gostei, hein Esse corte, hein Deixa eu ver aqui do outro lado Aqui, ó É, ó Muito bueno, muito bueno Vou rapar o bigode dele à noite, gente Ali foi comprado um Como é que eu não mando? Daquele negócio Uma pastinha Que ele gosta de fazer o tupete ali, ó Daí Tá guardado ali Depois não vai usar ela Oi, pessoal Tudo bem? Com vocês Olha a nossa cara De inchada Passando aqui, pessoal Só pra encerrar o vídeo Nós não vamos ficar conversando não Porque senão vai demorar O que você tá tomando, amor? Falou Fala, pessoal Tudo na Santa País? Puxa, margarina Temos aí no cafezinho Piquiri aí Degustando o café Aqui com o pãozinho Último pãozinho, pessoal Vou ter que fazer de novo hoje Último Cortei aqui, ó Olha que gracinha Fica até bonitinho Pra pôr na mesa Último pãozinho Caseiro Você põe igual mesmo Todo mundo gostou Nesse pão aí, né? Passando só pra encerrar o vídeo Viu, gente? Do nosso vlog de domingo E hoje é a segunda Espero que vocês tenham gostado Vou deixar o link ali dos produtos A Ju vai fazendo o meu cabelo Vou estar mostrando pra vocês E vamos acompanhando o resultado aí Quem se interessar Sempre vai estar o link aí Na descrição dos vídeos, tá, pessoal? É isso aí Vamos se interessando Já vão comprando Já vão usando Vendo os resultados aí E vão deixando o like Quem tá chegando aí Já vai se inscrevendo também no canal aí Acompanhar nosso dia a dia Vou mostrar pra vocês aqui, pessoal O shampoo que ele tá usando Que diminuiu as BR da cabeça dele É esse aqui, ó Shampoo barba macho Shampoo barba macho Cresce, fortalece e hidrata É minoxidil Todo shampoo que tiver esse aqui, ó Minoxidil Vai dar o mesmo resultado Pra queda de cabelo Faz parar de cair E desenvolve o crescimento do cabelo Minoxidil O que faz efeito é esse aqui, gente, ó Minoxidil Você pode mandar manipular Ou pode comprar já também Esse minoxidil aí E spray a loção E usar após o banho Só que eu acho o shampoo mais prático Porque todos os dias a gente tem que Tomar banho e lavar a cabeça E aqui no outro lado Eu usava esse minoxidil aí Eu esqueci Eu tinha vez de passar ele lá O que você usava, amor? O que você usava? Cadê o nome? Deixa eu ir aí O que você usava? Aí eu esquecia, pessoal É minoxidil Eu usava esse negócio assim Minoxidil Aí eu tomava o banho E usava E tem vezes que dá também Indisposição, né? Da pessoa ficar passando A cabeça, ficar abrindo Tchachachá, espirrando Esse aqui não Esse aqui já Vai tomar banho Passa a primeira, né? Shampoo Aí passa o segundo e deixa Enquanto a pessoa tomar banho Ele agira na cabeça Aí fica O outro que ele usava Era a loção Na farmácia de manipulação Eles fazem 5% de minoxidil É a loção Espirra no No cor da cabeça E deixa ali Deixa secar O efeito é muito bom Mas esse shampoo Eu achei bom Então é esse aqui, gente Tira print da tela E pesquisa aí Que vocês vão ver Então é isso aí, pessoal Um grande beijo Para vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Pessoal Fiquem na Santa Pai do Mestre E amanhã a gente se vê aí Até amanhã E a paz de Deus A todos Paz de Deus a todos aí No canal Paz de Deus